A diabetes é a principal doença sistêmica que causa problema nos rins e a hipertensão arterial também. Essas duas doenças são doenças que afetam os nossos vasos sanguíneos e elas levam a uma aterosclerose rápida, que progride muito mais rapidamente do que a aterosclerose convencional de qualquer pessoa. Então leva a uma aterosclerose também dos rins com doença renal crônica. A doença renal crônica é aquela que na verdade quando inicia nos rins ela vai progredir até que esse paciente com o passar dos anos e é uma doença lentamente progressiva ele necessitará de diálise ou de transplante pra poder naturalmente se manter vivo. Outras doenças além dessas doenças sistêmicas são a obesidade. Por que? Porque a obesidade também predispõe a síndrome metabólica e a diabetes e hoje em dia é epidêmica no mundo assim como é a diabetes. Então houve um aumento muito grande de doença renal consequente da diabetes no mundo. O tabagismo piora e acelera muito a doença renal porque leva a vasoconstrição dos vasos renais. Pacientes que têm familiares na família com doença de rins também devem ser avaliados porque naturalmente eles têm uma predisposição maior a desenvolverem problema nos rins. Assim como as pessoas a partir dos 50 anos devem sempre investigar se tem problema nos rins. As pessoas que têm infecções urinárias de repetição ou que já tiveram uma nefrite, pielonefrite que é uma infecção do rim ou uma glomerulonefrite que é uma inflamação dos rins. Também podem cursar com doença renal crônica e além disso as pessoas assim a partir dos 60 anos de idade devem todas ser investigadas para presença ou não de doença renal. A dificuldade com os rins é que na grande maioria as pessoas não têm sintoma nenhum. Eles descobrem que tem problema nos rins quando a função desses rins praticamente está tão limitada que o paciente precisa de fazer o diálise ou o transplante dos rins. De modo que a única forma de diagnosticar a doença nos rins muitas vezes é fazendo exame. E o exame de sangue que é a creatinina no sangue ou o exame de urina para detectar a presença de albuminúria que é uma quantidade mínima mas patológica de proteína na urina ou qualquer outra alteração de sedimento nessa urina. Agora quando a pessoa tem doenças que predispõe a doença renal como por exemplo a diabetes é importante que esse paciente seja sempre avaliado para a presença de doença renal. Então é preciso dosar na sua urina se tem a proteína na urina, a sua creatinina. Assim como o paciente hipertensivo ele deve ser sempre acompanhado em relação à presença ou não de doença no rin porque são doenças que predispõem a doença dos rins. Então na verdade o que acontece é que existe este mito. As pessoas geralmente perguntam E aí doutor, os dois rins estão com problema? Sim. Porque quando você tem uma doença como diabetes, o diabetes vai afetar os dois rins. A pressão alta vai afetar os seus dois rins. Por outro lado, algumas doenças como por exemplo a calculose renal que são as pedras dos rins podem acometer apenas um dos rins. A pielonefrite que é a infecção do rin, muitas vezes por obstrução ou por tumor ou por pedra no rin pode afetar apenas um rin. Agora, inflamações dos rins por doenças, por exemplo, primárias que afetam o organismo do indivíduo vão afetar os dois rins. Então na grande maioria das vezes a doença renal crônica afeta sim ambos os rins. Tchau. 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 Tchau.